Nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre as cepas de probióticos e como escolher o suplemento. Como já sabemos, os probióticos são micro-organismos vivos que habitam o nosso corpo, mais especificamente o intestino. São as bactérias do bem. E prebióticos, o que são? Podemos dizer que eles são o alimento dos probióticos, permitindo assim que a microbiota consiga sobreviver e desempenhar o seu papel. Normalmente, os prebióticos são mais facilmente encontrados na alimentação e por isso a suplementação não é tão importante. Os prebióticos estão presentes em alimentos ricos em fibras, que o nosso corpo não consegue quebrar e que lá no intestino serão utilizados por esses micro-organismos como fonte de alimento. No nosso organismo, os probióticos possuem uma relação de cooperação mútua, onde um favorece o outro. Como eu falei antes, a suplementação de prebióticos não é muito utilizada, pois eles estão abundantes na alimentação e podem causar desconfortos, como gases, dores abdominais. Mas quando a sua suplementação é feita, normalmente é usado o frutoligosacarídeo, conhecido como fós, e a inulina. Hoje em dia também se fala em simbióticos, que são produtos, sejam eles alimentos ou suplementos, que contenham os dois, que são o prebiótico e o probiótico juntos. Mas vamos para as cepas de probióticos. A nomenclatura deles é um pouco complicada, eu já comecei a falar nisso no outro vídeo. Existe o que chamamos de gênero. O gênero mais conhecido é o lactobacillus. Por isso é muito comum falarmos pum de lactobacillus, suplemento de lactobacillus, pois eles são os mais usados, os mais conhecidos. Mas existem outros, como cocos, bifidobacterium e leveduras. Depois do gênero, temos a espécie e a estirpe, mas como eu falei no outro vídeo, acabamos não usando a estirpe nos rótulos, pois isso iria gerar uma confusão ainda maior. Outra questão importante é que os probióticos têm a função de polvoar o intestino humano e, com isso, regularizar a função intestinal, promover o equilíbrio das funções corporais, uma vez que o intestino é considerado o segundo cérebro. Eles melhoram a imunidade, saúde da pele, problemas associados com alergias, em especial as vias aéreas, problemas relacionados ao uso de antibióticos, melhor absorção de nutrientes, entre outros benefícios que o intestino saudável pode trazer ao organismo. Isso como um todo. Essas funções no intestino são funções de todas as cepas. Todas elas conseguiram trazer esse benefício. Quantas funções específicas de cada cepa, como emagrecimento, melhoria do sono, ansiedade, eles podem sim ajudar, mas são efeitos bastante sutis, pessoal. Não fiquem tão focados nessas funções, porque dependendo de cada organismo, você não sentirá tanta diferença e será um desperdício de dinheiro. Vou dar alguns exemplos. Lactobacillus casei LC03, o DSM27537, ele auxilia em problemas do trato respiratório superior, como o rinite, por exemplo. Lactobacillus acidófilos, falei nele no outro vídeo, o LA02, DSM21717, auxilia na redução do colesterol e triglicerídeos. O Lactobacillus gazeri, LMG26661, age na saúde vaginal e auxilia no emagrecimento. Diff do bactério longo, 04, DSM23233, tem a função na parte emocional e no equilíbrio do humor, depressão. Pessoal, esses são só exemplos, pois são centenas de cepas e como eu mencionei, o que mais importa é o papel dos probióticos no equilíbrio da flora intestinal, para que o intestino funcione adequadamente e com isso possamos usufruir dos benefícios gerais que eles podem oferecer ao corpo como um todo. Se vocês quiserem saber sobre a função de cada cepa existente no mercado de probióticos, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do próprio fornecedor, com a função de cada um deles. O conteúdo é para profissionais, mas para quem gosta do assunto, vale a pena olhar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo o seu like e eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Podem nos contatar via nosso WhatsApp ou pelos demais canais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.